Música Olha a água quanto está passando Olha só Olha só Já fechou aqui a boca de louco Já fechou a boca de louco Sai ó E aí mano E aí rapá E aí meu camarada Hoje é dia 30 De dezembro Praticamente há dois dias Do final do ano Eu quero desejar um feliz ano novo Pra todo mundo do grupo Tô aqui com meu netinho Caquinho né Caquinho fala oi Oi Tamo aqui no meio do intuito Esse vídeo eu quero dar um feliz ano novo pra toda a comunidade Dizer que o vampiro agora é o guardião das ruas Temos um trabalho agora muito mais elaborado Mas eu queria mandar um feliz ano novo pra Juliana Cardoso Dizer que ela quer ir preso E o processo continua Tô sem salário há nove meses Estão por conta disso que eu quero dar um feliz ano novo para Toninho Vespa Que também foi reeleito Dá um feliz ano novo para o prefeito Bruno Cobas E nós estamos aqui sem a obra No meio do lixo Mas o principal é que não vamos desistir Eu não vou desistir Vou continuar sendo o panaca O imbecil O contário Mas ninguém Ninguém vai poder dizer que não fiz a minha parte Nove meses Sem salário Humilhado Proibido entrar na Câmara Simplesmente tratado como lixo Eu tô aqui no meio do lixo Porque é isso que acontece com o cidadão E nesse momento eu chamo Eu clamo A todos os aposentados E acima de 60 anos Principalmente as mulheres Que só são aposentáveis a partir dos 62 anos Então Bruno Cobas Foi maldoso Ele foi no mínimo Insano Uma maldade Sem tamanho Com aquilo que ele vai ser no futuro Um idoso Desrespeitando O clã Da família Cobas E o legado de um homem Que virou história Um homem Que conquistou Respeito Um homem Que foi atrás de dignidade Eu tô falando de Mário Cobas E pra nós aqui Mário Cobas Neto Veio até aqui Foi conosco Até o Recanto Verde do Sol Foi conosco Até o Jardim Alto Alegre Foi conosco Até a Terceira Divisão Foi conosco Até o Jardim Quarto Centenário Foi conosco Foi conosco Até a Matheu Bey Unimos Unimos Comerciantes Unimos Empresários Prefeitura Que vai até a Câmara De Vereadores Que mostre a sua indignação Que busque a sua dignidade Que resgate O seu poder de indignação Mas muito mais do que isso Que acorde Que nós Acima de 60 anos Temos Em sua maioria Não só a maturidade Mas a sabedoria De saber O que é responsabilidade O que é amor ao próximo Mas muito mais do que isso O que é a experiência De vida De trabalho Dedicação De família Senhores Promotores Senhores Da lei Senhores Que tem realmente Decência e essência Eu gostaria que vocês Fizessem O que deve ser feito Cancelassem Essa maldade De Bruno Covas Enquanto a Bruno Covas Honestamente Eu gostaria Que Vossa Excelência O Prefeito Pedisse Para sair Você já provou Incapacidade Incompetência Já mostrou Molecagem Já mostrou O que não deveria mostrar Até porque Vossa Excelência Está com uma doença Gravíssima Embora você Tenha aí vencido ela Ela ainda está Dentro de você Então essa doença Pode ficar pior Porque você está Promovendo maldade E maldade São coisas negativas E dizem Os sábios Que a parte negativa Alimenta As doenças Alimenta O mal Alimenta Aquilo que nós Não queremos Para ninguém A morte Bruno Covas Pede para sair Ou se quer ficar Mostre Um mínimo De dignidade A família Ao cidadão E ao idoso Meu nome Cidadão comum Lixo Lixo Tratado como lixo No meio A todos Um feliz Ano novo 2021 Hora de cada um Fazer a sua parte É força Pra montar Vontade Pra crescer Coragem Pra ousar Fazer É É É É É É Força Eu vou Viver É É 45 É Força Eu vou Viver 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 Obrigado.